RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos conversar sobre a concordância verbal com quantidades aproximadas. A concordância verbal é uma harmonização entre os termos de uma frase. Dessa forma, as palavras são flexionadas para criarem uma fluidez gramatical. Mas, como funcionaria com quantidades aproximadas, como mais de, perto de, cerca de, entre outras? Vejamos alguns exemplos. Cerca de 250 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de São Paulo. Menos de 50 moradores de cada uma dessas cidades poderão tomar as duas doses e garantir a imunização. Vamos começar analisando os verbos dos trechos. No primeiro caso, temos o verbo DEVEM e PASSAR. No segundo, temos o verbo PODERÃO, TOMAR e GARANTIR. Agora, observe que os verbos conjugados DEVEM e PODERÃO estão conjugados na terceira pessoa do plural. Você consegue identificar a razão disso? Isso acontece, pois o verbo está concordando com o número da expressão contida no sujeito. No primeiro trecho, temos o numeral 250 mil e, no segundo, 50. Agora, vamos observar outro caso. Mais de uma pessoa se deram de corpo e alma ao projeto. Mais de um grupo de alunos reclamaram da atividade. Mais de um diretor e mais de um gerente saíram de férias esta semana. Nestes três exemplos, temos a expressão mais de um, mais de uma. Observe que, novamente, os três casos apresentam o verbo no plural. Mas, qual seria a diferença deles para os casos anteriores? Nos casos anteriores, o verbo estava no plural, pois estava concordando com o numeral. Aqui, nós temos o numeral 1, mas os verbos continuam no plural. Acontece que a expressão mais de, como sujeito, apresenta particularidades. Quando a frase indica reciprocidade, como no caso do verbo dar-se, que é um verbo reflexivo expressado no primeiro caso, ou representar um coletivo especificado, como o caso de grupo de alunos, ou, então, uma repetição, como o caso de mais de um diretor, mais de um gerente, o verbo permanecerá no plural. Vale lembrar que estas concordâncias estão associadas para situações formais. Por isso, é muito importante prestar atenção nelas. Agora, você já sabe como usar a concordância verbal com quantidades aproximadas. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!